Hello everybody, tudo bem com vocês? Então, tô tendo como botar o canal, deixo Perguntei lá no meu Instagram, quem não me segue, segue lá Que dia preferiam que eu postasse os vídeos Falar no segundo e sexto, às sete horas Então, cá estou eu Quem me segue lá também viu que eu troquei meu celular Estou com o iPhone 10 Olha o iPhone, tô apaixonada por ele Ele é menorzinho que o 7 Plus, que é o que eu tinha anteriormente Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo Mostrando, comparando um com o outro e tal Porque minha mãe ficou com ele, daí eu tenho como fazer isso E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só dele também Aí vocês deixem aí nos comentários Que vídeo que vocês querem que eu faça E hoje eu vim trazer o que tem no meu iPhone Eu fiz, eu acho, que foi do 6 Plus Mas eu sei que do 5 que eu tinha, eu fiz Então eu resolvi fazer um novo pra atualizar Muita coisa muda, né, em alguns anos A gente encontra aplicativos novos E tal, daí eu trouxe pra vocês Eu vou gravar na própria tela do celular E daí eu vou deixar aqui no cantinho Pra vocês poderem acompanhar Ah, antes disso, não esquece de se inscrever no canal Porque ainda não é inscrito Dá um like no vídeo pra me ajudar na divulgação Daí ativa o sininho também E bora lá A tela do meu celular começa assim Tem vários aplicativos nativos do iPhone Mas tem uns que é os que eu mais uso E daí eu coloco nessa primeira página Tem o mensagem, calendário, fotos, câmera Daí tem o Aqua Weather Que é o aplicativo que eu vejo o tempo Tem o aplicativo nativo do iPhone Mas eu prefiro esse aqui Porque eu acho que ele dá mais certeza Na previsão que ele bota aqui Daí tem... Eu acho legal essa opção aqui Que ele bota quantos graus tá E qual que é a sensação térmica Então hoje no caso tá 25 graus A sensação térmica é de 28 Acho legal esse aí Daí ele mostra aqui a cada hora Daí tu pode ver aqui se vai chover Se não vai chover e tal Daí ele acha Aí tem relógio, notas, lembretes, app store, ajuste, telefone E aí tem o Google Maps Que é o aplicativo que eu uso como GPS Daí tem o Facebook Que tu não conhece Snapchat, YouTube, Netflix, Spotify, Underlist É um aplicativo que eu usava muitos anos Atrás, ultimamente eu nem tenho usado Porque agora eu uso notas Do próprio iPhone Nem tá logado aqui Porque como eu troquei de celular agora Tudo saiu Mas ele é um aplicativo basicamente pra fazer listas Faz listas Daí você vai lá Dando check no que você fez Por exemplo Eu fazia wishlist de coisas que eu gostaria de comprar De postos que eu queria fazer no vlog De vídeos que eu queria fazer pro canal E aí eu ia dando check na hora que eu já tivesse feito Tem o Lightroom Que é o aplicativo de edição Ele não é igual ao do computador Mas ele tem funções iguais à do computador Mas quando tem uma necessidade muito rápida assim Você consegue fazer por aqui Eu tô querendo fazer o vídeo Eu prometo que eu vou fazer O vídeo de editando minhas fotos Eu fiz Só que na hora de gravar a tela O celular não gravou Daí eu vou ter que refazer o vídeo Aí tem FaceTune Que é o aplicativo que eu uso pra clarear Tem várias outras funções Tem o branquear Tem... Eu não vou mostrar aqui pra vocês Porque depois eu pretendo fazer esse vídeo de editando as fotos Mas aí tem ViscoCam Que é um aplicativo de edição também Que eu uso muito, muito, muito Eu edito as minhas fotos Também vou mostrar ele no vídeo de editando minhas fotos O Itaú Que é o aplicativo do meu banco Pra mim ver minhas contas Fazer as transações e tal Pinterest Que é um aplicativo... Que é o aplicativo de inspirações Quem não... Quem não me segue, sei lá Vai lá É... Blogmaktube Tá lá no Pinterest Essa daqui é a minha página Aí tem fotos de Instagram Essa session Tem fotografias pra se inspirar Tem fotos de acessórios E várias outras coisas Snow É um aplicativo que eu uso pra fazer os stories Mas também não irei me aprofundar Porque eu vou fazer um vídeo sobre isso Aqui embaixo tem o e-mail O Gmail Eu uso o Gmail Daí eu botei o aplicativo aqui embaixo Safari, WhatsApp E o Instagram Que são os que eu mais utilizo Daí eu deixei na abinha lá embaixo Tem o Hollybible Que é a bíblia Esse aplicativo é muito bacana Ele tem... Faz muitos dias que eu não abro Peço perdão a Deus Porque... Eu tenho plano diário De leitura E faz muitos dias que eu não... Que eu não leio Então eu tenho que ler Daí aqui tem todo... Tem o versículo do dia, ó Vocês não terão de fazer nada O Senhor lutará por vocês Daí ele tem várias opções Eu acho mais legal essa aba aqui Explorar Que daí... Dependendo do teu mood do dia Ele tem aqui Tem quatro emojis Um tá feliz Um tá com raiva O outro tá triste O outro tá... Não sei Não sei Aí tu coloca ali E ele vai te dar... Vai te dar opções De leitura Sobre... Aqui ó Maravilhado, contente, fiel Feliz, esperançoso Amado, otimista Daí você clica em amado Daí ele tem ali o versículo Ou capítulo Pra você ler Conforme o seu humor do dia Aí você pode pesquisar também Sobre... É... Capítulos que falam sobre amor Passa, fé, cura, casamento Daí também tem imagens Que você pode salvar No celular Com algumas frases E eu acho muito bacana Quem ainda não tem Aconselho baixar Aí do lado tem o iMovie E aí aqui nessa seção É tudo separado por pasta Tem pasta foto e vídeo Blog, stories, mídias sociais Navegação Viagem, extras e jogos Daí tem dois aplicativos nativos Do iPhone também Que é o Arquivos E esse Eclipse Que eu não sei Que foi dessa atualização Aqui nesse celular Que gravou Daí vamos Foto e vídeo Darkroom Que é um aplicativo Que eu amo também Eu adoro editar as fotos Ele é tipo o Lightroom Mas ele só tem pra iPhone Se eu não me engano Daí tu consegue Ajustar a cor e tal Consegue ajustar Todas as funções Que tu faz no... Normalmente Por exemplo De brilho, contraste Você consegue ajustar aqui O que eu acho legal também é Curvas Que você consegue ajustar E as cores Se você quiser ajustar Olha a minha jaqueta de misa ali Eu consigo deixar ela mais clara Mais pura Então é basicamente isso Que ele faz Esse Color Story Também é de fotos Ele... A maioria dos filtros São pagos Eu tenho aqui Eu acho que eu tenho que restaurar Porque é foda Seu backup Tem que restaurar Daí aqui tem os efeitos Tem os filtros Aí tem os filtros aqui Vários filtros diferentes Alguns tem que baixar De outras pastas Aqui se quiser Fazer isso Snapseed Também Que ele é tipo Facetune Ele tem a opção clarear Tem várias funções Tem... Eu gosto da opção dele De seletivo Eu gosto da opção dele De seletivo Esse aqui tem várias ferramentas Aí tu pode ajustar a imagem aqui Ó Deixar mais brilho Menos brilho E tal E gosto da parte de seletivo Se for uma foto Que tem alguma cor Que você queira ajustar Vamos ver aqui Eu quero dar mais brilho Só nessa parte aqui Só nele Daí vai lá E ele... Ele dá mais brilho Ou menos brilho Ou mais contraste Ou saturação Todas as opções Daí ele tem várias opções Mas eu me aprofundarei mais No vídeo de... Tá? Combinado? E Facetune 2 Que é basicamente a mesma coisa Que Facetune normal Só que tem as outras funções Só que ele é muito mais caro O Facetune Eu acho que é 99 centavos Ou em 99 E esse aqui pra te comprar por um ano É 10 dólares E não vale muito a pena Tipo Não tem uma função Que realmente me faça Ah meu Deus Valeu 10 dólares Não Manual Ele é um aplicativo Que você pode ajustar A sua câmera Por exemplo Se você tá num lugar mais escuro E precisa tirar Uma foto Que ela fique clara Você pode arrumar o ISO Aqui Você pode arrumar a abertura Daí ela fica mais clara Mais escura Tem várias opções E eu não sou uma opção Muito experta no assunto Mas eu gosto bastante Desse aplicativo Nem tenho usado muito Ultimamente Mas ele é bem legal Outra coisa é o Boomerang O Boomerang vocês sabem O Boomerang é aquele do Facebook Que você faz O Boomerang Daí agora Como tem por Stories Não tem necessidade Desse aqui Mas eu ainda tenho no meu celular Taipik Ele é um aplicativo Pra escrever na imagem Ele tem filtros também Vou pegar essa foto Aqui só pra mostrar pra vocês Você pode botar a bordinha Ou manter a original Sem borda Aí você vai pro lado Aqui Tem alguns filtros Caso você queira usar Aí tem os efeitos Também Aí tem o texto Que você pode adicionar O texto Aí você coloca Onde você quiser Escolhe A fonte Tem vários modelos De fonte Aí você pode fazer isso Aí você escolhe a cor Da fonte que você quer E aí tem várias opções Tem como adicionar Algum ícone É bem bacana PixArt Aplicativo Eu uso ele mais Pra fazer montagem Eu não utilizo muito ele É... Tem esse aqui Lens Distortion É pra adicionar Algum efeito Tipo na foto Tem efeito de luz Por exemplo Numa foto que tenha Por do sol Que o sol não tenha ficado Muito radiante Aí você consegue adicionar ali Esse facho de luz aqui E várias outras funções Resize it É um aplicativo Pra arrumar o tamanho da foto Você consegue trocar o tamanho Botar um tamanho menor Olha Já tem opções aqui Que você pode escolher Caso você precise de alguma foto Com tamanho menor Ou maior Esse foto retouch É... Era... Ele faz a função remendar Do Facetune Mas ele não faz muito bem Então nem estou usando Mas deixei ele aqui igual Tem a pasta blog Tem o Feedly É onde eu vejo Nem tenho visto mais Na verdade Mas é onde eu tenho Os blogs que eu gosto Pra ler os posts novos Daí tem tudo salvo aqui Tem a pasta Com todos os blogs que eu gosto E tal Daí eu consigo ler aqui O Bazaar É um aplicativo De montagem também Mas eu nem... É tipo um Photoshop Pro celular Mas eu nem tenho utilizado Tanto O Google+, Também não uso muito O Num É aquele aplicativo Pra organizar as fotos Então tá aqui as fotos E aí tem ali As fotos pra você organizar Né? Pra organizar o feed O Glamour Brasil É um aplicativo da revista Do Glamour Blog Loving também É tipo o Feedly É um aplicativo Pra ler posts Do blog Dos blogs Que eu gosto Canva É um aplicativo Muito mara Pra fazer publicações Seja pro Pinterest Seja pro Stories Seja pra qualquer coisa Aqui tem os meus designs Ó Que eu fiz É com ele que eu faço A capa Pra postar Quando eu posto Algum... Quando eu faço Alguma postagem Post no blog Eu faço aqui Imagem Quando eu vou Passar o link Pro Pinterest Eu faço aqui Imagem também A capa do YouTube Eu faço por aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando como é que eu faço Essas montagens Ele é muito simples E ele é grátis Agora eu acho que ele tem Alguns templates pagos Mas tem vários Opções grátis Então não tem necessidade Aí o Can Makeup É... Eu as vezes tenho preguiça De fazer uma maquiagem Daí eu vou lá e dou uma arrumadinha aqui Sabe? Tipo, quando eu tô com alguma manchinha Alguma coisa Eu faço uma make aqui No aplicativo mesmo Tá De boas Daí tem o YouTube Studio Onde eu consigo trocar A miniatura do vídeo e tal Tenho várias informações por aqui Respondo nos comentários PicMonkey É um site que eu gosto muito Mas no aplicativo Ele não é muito bom Eu não aprofundei Mexer nele bem Pra ver se funciona InShot É um aplicativo bem legal Por exemplo Se você tem um vídeo De um tamanho E você queira mudar Pro tamanho do Stories Digamos assim Você consegue mexer aqui Ele também serve pra foto e colagem Você escolhe o vídeo Por exemplo Você consegue adicionar música nele Também se vocês quiserem Eu mostro ele no vídeo Dos Stories Que daí fica mais fácil Vamos escolher um vídeo aqui Eu posso arrumar Cortar ele Diminuir o tamanho dele Eu posso trocar aqui o tamanho Deixar só 9.6 Ele fica sem a borda Eu posso adicionar música Algum adesivo Posso mudar velocidade Então eu posso fazer várias coisas Com esse aplicativo Posso adicionar texto Posso dobrar ele Então ele é bem legal Pick, place, post É o aplicativo que eu uso Pra botar Pra avisar vocês Quando tem vídeo novo no canal Eu faço uma montagem Daí eu adiciono lá Também posso mostrar pra vocês O vídeo dos Stories Followers É um aplicativo que eu consigo ver Os meus seguidores Mais precisamente É, seguidores fantasmas Que só comentam E curtem Minhas fotos Mas não me seguem Esse tipo de informação Eu consigo ver por aqui É, Hotsuite É um aplicativo Que eu nem lembro Por que que eu tinha baixado Acho que era pra agendar As postagens do Instagram Mas eu nem utilizei ele O Raw É um aplicativo que tu consegue Por exemplo Se tu tira uma foto no celular Ela tá em JPEG E se tu quiser transformar em Raw Essa aqui Esse aplicativo faz isso É, no Stories Daí tem todos os aplicativos Que eu vou mostrar pra vocês No vídeo dos Stories Que é o HypeType Typeorama Fonte Candy 8mm Flir SparkPost Rouge Blume Vimo Blume é um aplicativo Que você consegue transformar Por exemplo Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar algum aplicativo Algum vídeo Que Peguei esse vídeo aqui E transformei ele num bumerangue Ó Ele era Um vídeo normal De 15 segundos Pro Stories Daí eu transformei ele num bumerangue E aí você consegue fazer isso Mídias sociais Eu tenho Messenger Gerenciador de Páginas WeHeart Tumblr Google E Twitter Shazam É um aplicativo pra Descobrir as músicas Por exemplo Tu tá ouvindo aquela música Num lugarzinho assim Que você curtiu Ou você não sabe o nome Você vai lá Aperta o botãozinho aqui E aí ele encontra a música E se você tem Spotify Você pode transferir Direto as suas músicas Do Shazam pro Spotify As músicas que você encontrou Aqui com o aplicativo No caso Aí tá o Card Com o aplicativo Do meu cartão de crédito Meu vivo O aplicativo da operadora Esse aqui eu acho muito bacana Que é o aplicativo Pra salvar as séries Por exemplo Muitas séries eu assisto Pela internet E não tem no Netflix Ou assisto em outros lugares Daí eu adiciono a série aqui E eu salvo Eu vou salvando Vou dando check Aqui nos episódios Que eu já vi E aí eu não me perco Entendeu? Porque tipo O Netflix ele fica salvo Mas aí se eu assisto Em algum outro lugar Eu não tenho controle Não tenho como saber Ou lembrar Qual episódio Que eu já vi Que eu não vi E daí eu tenho Esse aplicativo aqui Que é o que eu coloco The Journey of the Virgin Suits Todas as séries Que você Até As séries do Netflix Aqui Que eu coloco também Pra saber Quando que vai sair A nova temporada Às vezes ele anuncia Que quando já tá certo Sabe? Qual que é a data O Clue Que é o aplicativo Pro iPhone Vocês já sabem É o aplicativo Pra pedir comida O Clue Esse aqui é o aplicativo Pra marcar Fazer a tabelinha De menstruação E tal Mas eu nem tenho usado muito O ingresso.com É pra comprar O ingresso Do cinema Que é o que funciona Aqui pro GNC Do Bonner Shopping Google Home É o aplicativo Do Como é que chama? Do Chromecast Claro Tem um Chromecast Daí a gente baixou Nubank É o aplicativo Do meu cartão Aí tem múltiplos Chrome James também É o aplicativo De Tipo iFood Câmera Connect Esse daqui é o aplicativo Que eu uso Pro G7X Que é pra passar As imagens direto Pro celular Pelo Wi-Fi OLX Uber Aí tem onde ir Balneário Camboriú Aplicativo Que é o aplicativo Pra ver Opções de Restaurantes Baladas Etc Coisa de cinema É o aplicativo Pra pedir comida Também De um restaurante Daqui de Balneário Blue Ticket É pra comprar Ingressos De shows E tal Aí tem meu cartão Da Renner Calcard E Almeida Junior Que é o aplicativo Do shopping Balneário Daí agora Eles estão com Uma coisa muito legal Que eles dão Cupons de desconto Aqui no aplicativo Pra você usar Por exemplo Óculos Highband R$660 Pro R$462 Daí você guarda Esse cupom Apresenta na loja E eles te dão Desconto Eu creio que seja assim Porque eu nunca usei Mas eu acho que É mais ou menos isso Viagem Moedas Esse é um aplicativo Que você consegue Converter Consegue converter A moeda Por exemplo Se eu colocar aqui Que eu quero Converter Cadê Brasil Não tem Brasil Real Ô caramba Vamos ver Real brasileira Eu quero saber Quanto que é Mil euros Em real R$3821 Então você consegue Converter Por exemplo Se você quiser saber Quanto que é Em dólares Um dólar americano Mil dólares Dá 3.272 reais Então é assim Que ele faz Tradutor É Pra fazer a tradução E tal Disney World É um aplicativo My Disney Experience Que é o aplicativo Pra marcar fast pass Essas coisas Quando você vai pra Disney Universal Florida É o aplicativo Que eu uso pra ver o mapa Pra Disney Eu faço Esse aqui já foi 206 dias Que eu já voltei Da Disney Quer dizer Que eu já fui Pra Disney No caso Eu fui em maio Então fazem 206 dias Que eu já fui pra Disney Daí Você consegue Trocar o fundo Colocar a data Que você quer Aqui Por exemplo Se você tá Contando os dias Pro seu aniversário Você consegue fazer Esse trequinho aqui Pra contar os dias Quantos dias faltam Bitmoji É aquele aplicativo Pra fazer Você Em desenho Pra usar no Snap Mas eu nem uso Snap mais Abastece aí O aplicativo Pra acumular Quilômetros De vantagens Connect Car É o aplicativo Do meu trequinho Pra passar nos pedagens Ele é um Aparelhinho assim Daí você coloca no carro E aí você Coloca crédito E aí quando você Passa no pedágio Ele vai descontando Itranslate É um aplicativo Que eu baixei Pra usar no Mensagens Eu acho Que ele tem a opção De traduzir direto De lá das mensagens E o Pi É um aplicativo Pra fazer fotos E vídeos Em 360 Se não me engano Não sei se ele faz fotos Mas ele faz vídeos Em 360 Extras Tem os aplicativos Nativos do iPhone Opa Vamos ver se tem Alguma coisa diferente Não Aí os jogos Eu tenho esse Tap 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 Dash Que é tipo Pra você É um aplicativo De tipo Um labirintinho Assim Daí você não pode Deixar o boneco Cair Então você A única coisa Que você tem que fazer É ficar apertando O botão Sabe Você não tem Nenhuma outra função Mas ele é bem legal Estilista Estilista É um aplicativo De moda De jogo De moda Nem tem jogado muito Choices É um aplicativo Que você vai Meio que escrevendo A história Do personagem Ele te dá a opção De escolher Por exemplo Entre um menino Por exemplo Ela tá indecisa Entre ficar com um menino Daí você pode escolher Qual menino Que você acha Que ela deve ficar Aí vai Continua contando a história O Lego Do Star Wars Tem o jogo Da Kendall Jenner Da Kendall e da Kylie Que é tipo Da Da Kim Kardashian Só que eu acho Que é mais interativo Esse aqui É Cooking Dash É um aplicativo Pra fazer comidas No caso Você é a dona Do restaurante E você tem que fazer A comida que a pessoa Pede pra você fazer Aí Quem sou eu É um aplicativo Muito legal Ele é de jogo Tipo Você coloca na testa Assim Eu acho que até Tem um vídeo Aqui no canal De Jogando esse jogo É Eu Eu Alisson Meu sobrinho Vou deixar aqui Nos cards Eu não Bosto de informações Pra quem quiser ver Aí vocês vão entender melhor Como é que ele funciona Por lá Thing É um aplicativo Pra cantar Você coloca o fonezinho Aí bota a musiquinha ali Vai passando a letra E aí você É tipo um karaokê Pelo celular E Slitherio É um aplicativo de cobra Só que ele não é Aquela cobra normal A Bigol A gente Usava Quando tinha O Nokia Não Ele é assim Você tem que ir comendo O negócio E não pode deixar As outras cobras Te comerem Daí quanto mais As outras cobras Tipo Encostarem em você Se elas encostarem em você Elas morrem Daí você pode comer Ali o que sobrou delas Que você vai ficando maior E quanto maior Você ficar melhor Mas aí você não pode Encostar nelas No caso Daí ó Olha o tamanho Que eu já tô aqui E é assim que funciona Vou parar de jogar Porque senão Eu ia esquecer da vida E do vídeo E não vou A câmera quer sair Isso aqui agora Meu Deus Ai minha nossa senhora Aqui Consegui Ai que coisa Então a ideia é isso Ai tem o arquivos Que é o aplicativo Ai já parou de gravar aqui Eu tenho o arquivos Que é o aplicativo De Se você tem um Macbook Por exemplo Que é o meu caso Ai você compartilha Fotos de lá Direto aqui Nesse aplicativo Então não precisa Então não precisa Estar usando o AirDrop Pra isso Quem não sabe O AirDrop É uma função Que tem aqui no iPhone Que ele consegue Passar as fotos Tipo meio que um Bluetooth Sabe Pra passar as fotos E arquivos Pra outro celular Pra Macbook Ou Pra outro Treco Que seja da Apple E daí tem esse eclipse Que eu não sei Faço ideia O que que seja Eu nem usei ainda Mas eu imagino Que seja tipo Um shot Pra fazer vídeos Cortar Adicionar textos Adesivos e tal E é isso Que tem no meu iPhone 10 Se vocês quiserem Eu posso fazer Um vídeo Como eu já disse Comparando Ele com 7 Plus Tamanho Imagem Funcionamento Do Face ID Com Touch ID Pra ver qual que é Mais rápido E tal Esse tipo de coisa Não coisas muito técnicas Porque eu não sou técnica Né Só sou Apple Anática Tudo que a Apple faz Eu amo Daí É isso Logo terá vídeo De edição de fotos E É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo E das dicas de aplicativos Que eu dei aqui Logo terão o vídeo Dos stories Também Com dicas de aplicativos Pra você usar E arrasar Nas seus stories E aí Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de dar o G Pra ajudar na divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho E não esquece de curtir Porque só ativar o sininho Não ajuda Tem que curtir Porque senão Os meus vídeos Não vão aparecer pra você E também não esquece De me seguir no Instagram E ver meus stories E é isso Bom Beijinhos no coração Tchau, tchau Tchau